Como fazer uma cadeira tubular como esta no AutoCAD? Vou mostrar como modelar esta cadeira usando o CAD MicroStation. Mas tudo que vou mostrar aqui pode ser feito no ECO5. De fato, depois eu vou criar uma célula BIM a partir deste mesmo arquivo no ECO5. Inscreva-se no canal Tutorial e Desenho MicroStation. Clique no gostei ou não gostei. Sugiro alguma coisa na seção de comentários. Esta cadeira é praticamente toda feita em tubos de alumínio. Qual é a melhor forma de desenhar uma estrutura tubular 3D como esta? É possível, exigindo um bom raciocínio espacial, colocar diretamente todas as Smart Lines dos eixos dos tubos. Mas é mais fácil colocar blocos para cada parte da cadeira para serem usados como apoio. Vejamos, para começar, o caso do assento da cadeira. Estou riscando na fotografia como seria o bloco de apoio específico para o assento. Com esta linha, eu segui aproximadamente o tubo que forma o assento. Agora vamos fechar formando um bloco. Precisamos construir um bloco como este para modelar o tubo do assento. Suas medidas são muito fáceis de obter, apenas com uma régua e uma parede. Encostando a cadeira na parede, nós conseguimos esta medida. As outras medidas deste bloco são muito fáceis. O tubo que forma as pernas da frente, o encosto, eu faço com dois blocos. Mas estes eu vou mostrar diretamente no desenho. Na seção de atributos, vou definir a transparência dos blocos que serão modelados. Transparência de 80%. No módulo de trabalho e modelos, isso vale o parê por cima também. Escolhemos a aba Solids. E a ferramenta do bloco. Vamos entrar com o primeiro ponto. O bloco da aula de topo, uso a letra T. 400 milímetros de comprimento. 570 de profundidade. E 450 milímetros de altura. Na seção Modify Features da aba Solids, vamos buscar a ferramenta Modify Solids. Temos aqui várias ferramentas para editar sólidos e características de sólidos. Esta é a Modify Solids. As opções são modificar superfícies, modificar arestas, modificar vértices. Vamos usar Modificar Arestas. Primeiro passo é identificar um sólido. É o que pede a solicitação na barra de status. Clique no sólido e o programa pede para identificar a aresta para modificar. Escolha esta aresta. Vamos colocar 100 milímetros, que é o quanto medimos já na parede. Digite 100, alinhe no eixo e confirme. A parte de trás do assento é 50 milímetros mais baixa. Selecione o sólido outra vez. Selecione a mesma aresta. Precisamos colocar o acudral de lado ou de frente para poder baixar 50 milímetros. E isto é tudo para o sólido do assento. Agora vamos fazer os dois sólidos que vão ajudar a modelar o outro tubo. Ferramenta slide outra vez. Clique em qualquer lugar e coloque o acudral de topo, letra T. A largura é 445 milímetros. Profundidade 570. E a altura é a mesma do outro sólido. Apenas um clique neste verso. Este sólido vai ajudar a colocar as pernas dianteiras da cadeira. Vamos atuar nas suas arestas também com a ferramenta Modify Solid. Selecione o sólido. Depois a aresta da frente. E vamos deslocar 100 milímetros também. Vamos deslocar as arestas laterais 47 milímetros para dentro. Selecione o sólido. Selecione a aresta. 47 milímetros. Selecione o sólido. A aresta. 47 milímetros. As duas pernas da frente subirão nestas arestas. Agora vamos fazer mais um slab com a mesma base do topo deste segundo sólido. A altura será 350 milímetros. Vamos alterar as arestas superiores deste sólido. A mesma ferramenta Modify Edge. Selecione o sólido. Selecione o sólido. Selecione o sólido. Selecione esta aresta. E puxamos 100 milímetros para fora. Selecione o sólido outra vez. E faça o mesmo na aresta oposta. A aresta de trás nós puxamos 50 milímetros. A aresta da frente empurramos 20 milímetros. Onde serve é a direção. Vamos atuar outra vez na aresta da frente. Modo de alco-drag para frente F. Cursor para baixo. Tecla Enter para travar. Clique com os dois botões aqui. E divida por dois. Confirme. Você pode simplesmente baixar a aresta em 175 milímetros. Já temos tudo o que precisamos para os dois tubos mais difíceis. Agrupo os três sólidos assim. Este vai em cima. Meio da aresta com meio da aresta. Agora podemos colocar duas Smart Lines. Place Smart Lines. Segmentos, linhas, vértices arredondados e raio de 80 milímetros. Uma vez que o primeiro sólido está parcialmente dentro do outro, teremos dificuldade para selecionar seus vértices. Dificuldades, mas não impossibilidades. Mas vamos simplificar um pouco colocando a vista no modo Wireframe. Mas antes, vamos voltar ao atributo Transparência para 0%. Preste o Smart Lines outra vez. E faça a linha assim. Este vértice. Estou usando os vértices do primeiro sólido. Apenas clicando nos pontos-chave. Botão direito para encerrar. Começando a outra linha aqui. Observe os pontos. Ao clicar em um ponto, o vértice anterior fica com o raio configurado na caixa de configurações. Mas o próximo raio deve ser 280. Este também. Clique no próximo ponto. Agora voltamos o raio para 80. E concluímos a linha. Botão direito para finalizar. Vamos voltar ao modo Illustration Default. A próxima ferramenta é da aba Solids. Mas ela está na aba Home também. Também está aqui no menu bar de espaço. O menu bar de espaço no Ecosim é diferente. Mas você deve clicar aqui para chamar a segunda opção de ferramentas. A segunda opção. Digite o diâmetro interno do tubo. E o diâmetro externo. Amplie a caixa para deixar o eixo do tubo visível após o uso da ferramenta. Passo. Show. A ferramenta é muito simples. Apenas clique na Smart Line e confirme. Simples assim. Já consegue ver a cadeira? Neste botão, o terceiro da direita para a esquerda, podemos mudar a perspectiva do modelo. Escolha a câmera normal. FIT VIEW. Melhor assim. Voltando para a perspectiva isométrica. Ctrl Z para desfazer os tubos. Temos outras linhas para fazer. Já podemos eliminar os sólidos transparentes. Precisamos de uma linha aqui. Outra lá atrás. Estas duas no encosto. Além de duas pequenas linhas de conexão aqui. Depois de feitas as linhas, ficamos com a seguinte situação. Alguns tubos serão mais finos. Os demais são 25 milímetros de diâmetro. saltando apenas o assento e o encosto. E depois de feitas as linhas de conexão aqui. Se não conseguiram fazer o restante, solicitem em um comentário e eu mostro como fazer em um vídeo próximo. Tchau. 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 Tchau.